Tá pegando contigo, ligado na eSports. Esperamos um grande jogo. Meu nome é Gustavo Villani e aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E que partidaça esperamos hoje que seja um grande jogo. Torço por isso, Caio. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Tira, sem falta. É agora! Fogou! Logo na estreia É o gol de boas-vindas Maravilha! Tem, casa em mim Eu ganhei a casa em mim Já tá tomando um ano Sim, meu time já tá do lerdo Vai seguir, vai virar passeio Ih, cara, mano Tá trancando o vídeo, cara Tá trancando o vídeo aí Essa troca de passes foi demais Desarrumou toda a marcação E cara a cara bateu com categoria Bonito gol Nunca mais um pg Vou pegar um a zero Rafael Leão Chegou pra fazer Defesa do Gulax Intercepta e mata o ataque Boa enfiada de bola Levava perigo Mas é só tiro de meta Apanhou da bola Pressão Recupera a bola no ataque Pro gol Bateu Gol Virou passeio Pra entregar o cartão de visita Ih, não tá muito claro Que estreia Que estreia Ah, ele perdeu o sete Que esse louco no Lá E E-Sport se informa 2 a 0 no placar O Rafael Leão Já consegue passar Pro mais ninguém Perde a bola Mas ganha o arreverso Olha lá Já perdeu Aparece o defesa Corta o passe O Rafael Leão Tentando passar Não consegue Tá perdido Olha a chance Pra diminuir Ah, tem uma olhada Cadê o Sobran Que gol chorado Tá esperando Não, mas que cê Não tem chance Só falta um Pra empatar o jogo De olho no placar De olho no placar Dois a um Falta marcada A jogada dura Será que cabe ao amarelo Juizão? Messi Tira a bola Desarma Parou, parou Não teve vantagem Arbitragem volta O lance original E dá falta Arbitragem Só passa um sabão Não dá cartão O recado tá dado Puxão de orelha Sobra campo Pra jogar Dá pra puxar O contra-ataque E contra-ataque Aberto A defesa Volta mal Teve desvio Arbitragem Confirma Escanteio Não sai o cruzamento Não sai o cruzamento O passe é curto É só arremesso Não viu que é perfeito É tão bizonho que é perfeito Esse lance é roubado Esse lance é um escovado Embata o jogo Eram dois gols de desvantagem É Parecia tudo perdido Parecia um chocolate Eles não se entregam Empata o jogo Histórico Não filho Não Toca nos pés do cara Consegue interceptar o passe Tá ligado né meu filho Vão descendo Ganhando o campo O árbitro prefere deixar Pra desempatar Atenção Desarmou No último instante Ele ia chutar Acaba o perigo Cantê sofre a falta O árbitro no entanto Dá a vantagem Parou Parou Narrador tá louco Não houve vantagem Foi falta Cartão amarelo Deu a vantagem Não Ai 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 Pode ser agora Messi vai descendo Tem opção Valverde Pênalti É Pênalti Não dá pra reclamar Que porra Eu sou doado Apenas no entanto Ele está rindo Atenção Se fizer retoma A frente do jogo Não perca a volta Não perca a volta 3 a 2 no placar Tava de olho Deu o bote Opa Falta Expulso Eu quero ver a cor do cartão Não tinha mais ninguém na defesa Expulsão Expulsão Arbitragem não alivia Caio E decisão Golaço Para fechar o hat-trick Para fechar o hat-trick na estreia Que chegada é essa minha gente Recomeça o jogo 4 a 2 Antony Preciso Intercepta o passe Muito longe Ela sai pela língua de fundo Tiro de meta Interceptado Boa participação da defesa Sobrou o campo Para o time jogar Perdem a bola Desperdiçam Uma boa jogada É ruim mesmo O lag Conduz na moral Para o ataque Pode ser o gol Para na defesa Faltou a tensão Devolve a bola de graça Álvares Pênalti Apidou-me a pênalti E ele ainda sai no lucro Porque não vem cartão O juiz aliviou nessa Mas o lance era claro Pênalti indiscutível Virou o passeio E vai para o pênalti Cada um com seus problemas Não demora aí Vai ficar ruim Vai comer o vídeo Vai ficar ruim depois Eu vou ficar olhando Cara, por isso que foi bom Treinar aquele time ruim Tá difícil Tá difícil O adversário tá tomando chocolate Já não sabe onde que tá Primeira etapa chá Virou o passeio Uma reação improvável Zagueirão sem pai nem mãe Bobada providencial Dentro da grande área Foi ousado Teremos mais dois minutos De acréscimo Ah, tá machucado Boa interceptação Tava de olho ligado Vai bem Faz a defesa Ah, tá machucado Quebrou o barela Não tem ninguém Pra botar no lugar deles Meu time vai cair Meu time vai cair Com o tratamento ruim Vou ter que botar esse aqui Reina Reina Lê 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 Tá tomando cinco Fala pra tomar aí Quartilho tá tomando cinco Tem que trocar e voltar lá Que aí ele vai Eu tenho uma bronca Do escanteio mordo Olha só Eu tenho uma bronca Não é o gol Defendeu Sobra o rebote Final do primeiro tempo Até aqui Jogo de um time só Daqui a pouquinho Tem toda a segunda etapa Puta 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 Manda louca Eu botar o benzo Parece Bola rolando para o segundo tempo, Caio e a segunda etapa que vem por aí. Tem muito jogo ainda, tem tempo para buscar uma reação, mas eles vão ter que mostrar serviço. Se levantar a cabeça dá para tocar, não está valendo mais nada, impedimento marcado. Acha que é o Michael Jackson, Caio, sabe aquela dança, Moonwalker? É, está dançando em campo, mas deu uma bobeada na leitura da jogada. A intenção foi boa, mas obviamente precisava ter atrasado um pouquinho a hora do passo. Passa, a marcação fica para trás. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma... O Valverde. E aí, cara? Vamos, tio? Não vai ficar parado? Tem que ter que botar a recorde. Tem que botar a régua nesse jogo, não vai ficar barra. Mas não vai isso, né? ...brada nesse pé. Já avança para o campo inimigo. Chegou para fazer! Gol! Passaram o sabonete no menino! Liso! Um lindo gol! Um letote robescante. Gol de puro talento. 5 a 3 no placar. Um espetáculo. Benzema, é só fazer! Gol! Gol! Saco de gol! São três de vantagem. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. 6 a 3. Se sair mais um gol, Caip que vai gritar. Vamos embora, Valverde. Vamos embora, Valverde. Rapaziada, se aproxima. Corre, Valverde. Só correr, não toca no meio, Valverde. Só toca no meio. Benzema, é só fazer! Gol! Pegou! Linda defesa, Caio! E tava muito perto, Vilani. Que defesa! Parecia o gol certo! Escantei o batido. Dá uma pausa, rapaz. Dá uma pausa. Pressão. Impressionante. Quero ver! O goleiro pega, tá rebondido. Que merda, caralho! No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio! Não, vai ligar aí, não. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Tá impedido, tá impedido, tá impedido. É agora! Gol! 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 Eu devia ter deixado ele impedir. Não perca a conta, não é deles. É futebol da 6 a 4. Correu, fica meio cansado. Chega bem, pra roubar a bola sem falta. E agora, quebra aí! Gol! Minha vaga deu uma racada ali, cara. Perdi dois gols lá no tempo que eu perdi. Jogo! Era uma goleada anunciada, faltava... Dois, que é um só, cara. Pra empatar! É um só. Esse é um futebol que a gente gosta. Jogo cheio de gols, Laika! Valverde. Benzema tem a menina. Benzema! Ah, acertei! Para na marcação na hora! Ah, eu devia ter dado uma picadinha pro lado. Quanto ele quebrou a perda. Forte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Falhou, perdeu a posse da bola. Fagou assim. Vem com a bola no pé. Ah, não, meu, galera! O cara tá perdido ali, ó. Olha a batida! Ah, eu acredito mesmo. Gol! Ah, meu time parou, cara! O placar tá velástico! Eles foram buscar camisa pesada que entorta o varal! Não é muito ruim, meu time parou! O chute foi de média distância, mas ele fuselou. Exilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada! E agora muda tudo no jogo! Cheiro de vitória, Caio! Até dá pra esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Não, não. Tá com o rabo. Aí. Aqui perdeu o treinamento. Corredor livre na lateral. Aí. Griezmann. Entra bem, desarma. Pega na defesa e sai. Escanteio. Ele não cruza. Bate curtinho. Eu peguei três gols lá. Muito longe de contra-ataque. Muito longe. Ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Muito longe. Benzema. A bola gira pelo gramado de Pente. GOOOOOOOL! Ele empata o jogo. Quem, 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 quem? Tá jogando, soltinho, soltinho, soltinho. Mais solto que a Rojivó. Tá ruim a luz. E pegou a bola. Deixa comigo. O mesmo do Júlio Caio Ribeiro. Agora ele tem a luz. Mais solto que o quê? A Rojivó. Isso eu gostei. Sim, claro. Eu sempre assim. Boa interceptação. Ele deu bem a jogada. Ele cagado o time ali. O jogo já tá no fim. Pode ser a última chance pro desempate. Olha só. Pega o goleiro. Milagre nos minutos finais. Salvou a pátria, Guilherme. Isso. O placar segue empatado aqui. Não falta muito. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Atenção pra fazer e desempatar. Impedimento marcado. Lance complicado, apertado. Tava próximo. Karim Benzema. Que chance pra fazer! Gol! É, que foi o que eu vou sentir, né? O que eu vou sentir? Tinha muita gente do adversário livre pra fazer o gol. Não podia dar em outra coisa, Guga. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Tão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Messi com liberdade na ponta do jeito que ele gosta. Messi cruzou no capricho. Rebate o goleiro. Tá viva. E o gol! Coitado do goleiro. Defendeu na primeira do rebote. Ele guardou. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Tem espaço pra encaixar o contragolpe. Atenção. Ainda no contra... Fecha o gol no Rio! Mas perdeu o gol, hein? Griezmann! Benzema. É só fazer! Termina o jogo! Pra fazer o Valermano de campo. Vitória pra conta! O time até podia ter construído uma vitória mais tranquila. Mas o que importa... Cara, o contra... O contra... O contra... O contra... O contra... O contra...